Ele sentiu amor Eu reconheci Vervo a amar E dá-te o parecer Vervo a amar Coração, amar ao bem E sempre bem Que nós devemos praticar Se o coração E o professor Nossa visão Não se encerram É minha flor Vamos amar Ué 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 Minha flor Pode ser Viver Se meu amor Ué 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 Conhecer Ué 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 Ué